Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura, ao vivo pelo canal digital da TVE. E no programa desta terça-feira a gente vai falar sobre Novembro Negro, evento que reúne uma série de atividades na URGS durante todo o mês. Também vamos ter o comentário de cinema com a jornalista e crítica Jaqueline Schala, nossa colega na FM Cultura 107.7. Tem ainda um passeio pela Feira do Livro de Porto Alegre com a repórter Simone Feltz. Ela mostra como está a Praça da Alfândega e o que viu por lá. A música fica por conta do grupo Afroentes, que faz show amanhã no Salão de Atos da URGS. E a gente começa falando de resistência e conhecimento. Esses são alguns dos nortes do Novembro Negro, que acontece até o fim do mês na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O objetivo do evento é fortalecer a luta diária pela igualdade étnico-racial no ambiente acadêmico. E eu converso agora com o historiador José Antônio dos Santos, que é um dos fundadores do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos. Seja bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado, boa tarde. Novembro Negro, um evento que começou no ano passado, com mais força, uma série de atividades durante todo o mês. O mês que é marcado pelo dia 20, que é o dia da consciência negra, o dia nacional. O que a gente pode esperar? Qual é a programação? A programação está bastante intensa esse ano, por dentro do Novembro Negro na URGS. Nós temos uma série de atividades pegando os diversos campos da Universidade, inclusive o Litoral Norte. E temos, enfim, shows, palestras, atividades culturais, artísticas, o cinema também. Enfim, é uma atividade, uma programação bastante variada que a Universidade, nesse ano, oferece para discutir a questão da situação da população negra no Brasil, principalmente no ensino superior. Pois é, e falando dessa situação, na sua avaliação hoje, quais são os principais desafios que a comunidade negra enfrenta? E dentro da universidade, como é que se pode avançar? Olha, a questão do racismo no Brasil é uma questão estrutural, como diversas pesquisas vêm demonstrando. Então, é uma questão da sociedade brasileira como um todo. Mas, dentro da universidade, já há mais de 10 anos, a universidade vem absorvendo estudantes oriundos de escola pública, de escolas públicas, estudantes negros, em boa parte. E, desde então, vem fazendo uma série de atividades para trabalhar com essas questões na universidade. São questões bastante polêmicas na nossa sociedade, mas uma série de pesquisas, de mestrado, de doutorado, de trabalhos de conclusão, de curso, vem trabalhando com esse protagonismo do negro na sociedade brasileira, nos seus mais diversos aspectos. Na saúde, na educação, enfim, na pós-graduação, nas pesquisas, nos mais diversos meandros da universidade pública. Pois é, falando nessas pesquisas, o trabalho do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos é um dos que contribui para que se avance nesse processo. O que vocês conseguiram apresentar até agora? Qual é o trabalho, afinal, que se desenvolve dentro do Núcleo? O Núcleo tem um trabalho bastante diverso dentro da universidade. Como todos sabem, a universidade se compõe de um tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, e o Núcleo, de certa forma, tem conseguido aglutinar, dialogar nesses diversos, nesse tripé, no caso. Então, com relação à pesquisa, no ano passado, a gente criou um grupo, ou melhor, fez um edital aberto à inscrição de estudantes da universidade para trabalhar com pesquisas dos seus interesses. Essas pesquisas, elas foram apresentadas, foram trabalhadas, desenvolvidas ao longo do ano passado e apresentadas no final do ano. Enfim, tem-se feito trabalhos na área da saúde coletiva, por exemplo. A professora Fernanda Bairros, da saúde coletiva, vem trabalhando já de longa data com essas questões. O próprio professor Rivair, que é um professor do Departamento de História, também é outro colega nosso que vem desenvolvendo pesquisas na área de história do continente africano. E nessas atividades que vocês estão prevendo no Novembro Negro, existe também uma foto que é bastante emblemática. A gente conversava antes, inclusive, uma foto que tenta destacar a representatividade do negro dentro da URGS. Conta para a gente. Isso. Este ano também teremos essa oportunidade, no Novembro Negro da URGS. Teremos, no dia 20, ao meio-dia, na frente do Salão de Atos da Universidade, que é do lado da Reitoria da Universidade também, teremos essa foto coletiva dos negros e negras da URGS. Vai ser um momento, possivelmente o ápice dessa semana, por congregar todos esses personagens que circulam e que trabalham na universidade para essa foto coletiva. Estão todos convidados, inclusive. E a importância das políticas afirmativas, a questão das cotas, para que se continue, para que se aumente essa representatividade dos negros dentro da academia? As políticas de ações afirmativas como um todo, elas são muito importantes para diminuir as desigualdades raciais no nosso país. Com relação à reserva de vagas para ingressos nas universidades públicas, que são as famosas cotas, também são mecanismos fundamentais de ingresso, de manutenção desses estudantes na universidade. Um grupo populacional que de longa data vem sendo deixado de fora desse espaço acadêmico e se espera, com certeza, que se dê continuidade, que se amplie essas políticas para que cada vez mais negros e negras se insiram na universidade e façam a diferença nas suas vidas e na própria sociedade brasileira a partir desse ingresso. Muito bem. Então, a gente lembra que as atividades, a programação do Novembro Negro, vai até o fim do mês e tem no site, você consegue ver todas as atividades que estão previstas até o dia 29 de novembro, certo? Certo, é isso aí mesmo. Muito obrigada. Estão todos convidados. Participem. É isso aí. Obrigada, José Antônio dos Santos, pela presença, mais uma vez. Bom, e dentro dessa programação do Novembro Negro, acontece também amanhã à noite o show da Afroentes, a banda que surgiu em 2015 e toca música negra nos mais variados estilos, sempre com referência na cultura afro-gaúcha. Logo depois do intervalo, eu vou conversar com o pessoal do grupo, mas antes disso, eles vão dar uma palhinha aqui para a gente também. Afroentes é com vocês, então. Então... E aí E aí Nós dois Nós dois Pureza da cor, nós dois Pra gente contar Preciso antes de tudo ganhar o teu olhar Me envolver nos teus mistérios, beleza negra Preciso antes de tudo ganhar o teu olhar Me envolver nos teus mistérios, beleza negra Vou te tirar pra dançar, puxar junto Não tem como me negar, sou teu futuro Vou te tirar pra dançar, puxar junto Não tem como me negar, sou teu futuro Nós dois rodando e girando no salão Nós dois, nobreza da raça, pureza da cor Nós dois, nós dois, estou desesperado Aqui já estou Nos teus braços quero me empalar Ter abrigo até o sol raiar Viajar no empalo da linda canção Ser amiga, mãe, te companheira Flores, beijos, banho de banheira Ter histórias lindas pra gente contar Preciso antes de tudo ganhar o teu olhar Me envolver nos teus mistérios, beleza negra Vou te tirar pra dançar, puxar junto Não tem como me negar, sou teu futuro Não tem como me negar, sou teu futuro Vou te tirar pra dançar, puxar junto Não tem como me negar, sou teu futuro 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 Ou te tiver pra dançar, puxar junto Ou 세상 para te tirar, puxar junto Maiati,postos em casa Não tem como me negar, sou teu futuro Muito bem, chegou agora a hora da sétima arte no Estação Cultura. Por isso está aqui com a gente a jornalista e crítica de cinema, Jaqueline Schau, a nossa colega da FM Cultura. Sobre qual filme é o comentário de hoje, Jaque? Tudo bom, Dalva? Tudo bem. É sobre A Garota na Névoa, que é um filme do Donato Carrici. É um filme italiano, um suspense policial, com uma trama muito intrincada, até porque o próprio diretor é também escritor, ele foi o autor do livro, um best-seller na Itália. Ele é o roteirista do filme e esse é um filme, é a primeira vez que ele escreve para o cinema. Ele estava sempre fazendo filmes para a televisão, mas ele não tem os cacoetes da televisão. Até porque essa trama intrincada dele chega a manter três narrativas em paralelo no tempo. Tudo começa com o flashback do inspetor Vogel, interpretado pelo Tony Servillo, que todo mundo lembra, é aquele da grande arte, lembrando das suas memórias de um caso que ele investigou numa cidadezinha nos Alpes italianos, uma cidade fictícia chamada Avecho, no qual uma menina desaparece, uma menina de 16 anos, e a cidade toda se mobiliza, é uma cidade bastante isolada do resto do entorno. Ela fica num buraco, um buraco assim, cavado nos Alpes, e se mobiliza porque é uma cidade pacata, nada acontece, uma comunidade muito religiosa, extremamente conservadora também nos seus hábitos. E claro, como sempre acontece isso, o primeiro suspeito que aparece é um estrangeiro, um professor que foi morar na cidade e que se apresenta como, através de evidências, como seria o principal suspeito de ter promovido o desaparecimento e até, provavelmente, a morte da menina. O papel do Tony Servillo é desse inspetor Vogel, que é um cara que já tem uma fama na polícia por ser extremamente midiático, tudo que ele faz é em torno da mídia, e a mídia, nesse caso, promove, então, uma verdadeira caça ao suspeito, inferniza a vida da pessoa. Na verdade, ele é suspeito, mas já é apontado como culpado, já o condena só no apontamento. E o personagem do inspetor, esse é famoso justamente porque ele investigou um caso antigo, no qual ele não apenas fez uso de métodos não ortodoxos, forjando evidências e provas e se baseando muito mais nas suas próprias convicções do que em provas concretas, e também com o uso desse apelo midiático para condenar o suspeito já em primeira instância. É um filme muito inteligente, muito intrigante. As primeiras imagens que a gente vê do filme, inclusive, é uma maquete dessa cidade que aparece assim como se fosse o plano alto da cidade, seguido pelo plano interior dela, ao mesmo tempo sugerindo que todas aquelas pessoas parecem muito mais marionetes. Óbvio, como o diretor também é um escritor, ele tem muitas ligações com a literatura, especialmente nos diálogos, diálogos muito bem construídos. É um filme muito intrigante, cheio de reviravoltas, e que vale a pena ser visto, inclusive por nós brasileiros, porque tem duas coisas interessantes no filme. É a presença, em dois momentos chaves do filme, da música Dança da Solidão, do Paulinho da Viola, interpretada pela Bete Carvalho. E ouvindo-se a música junto com as imagens do filme, e nos momentos em que ela entra, se tem toda a noção do sentido que ela traz para a trama. Uma pitada de brasilidade, então, desse filme italiano. Isso mesmo. Bom, no sábado também tem cinema, mas na Rádio FM Cultura, com na trilha na tela, e eu gostaria de saber qual é o filme que vai ser tema dessa vez. Por acaso, tem ligação com esse filme, que é O Abutre, que é um filme sobre a imprensa marrom, aquela imprensa que pinga sangue. Já condena, às vezes, por antecipação. Sim, que forja provas, tudo, quer dizer, tudo acontece dentro de um grande show midiático. É um filme do Dan Gilroy, ele também é um roteirista que fez a sua estreia na direção com esse longa-metragem, e tem música do James Newton Howard. Trilha da tela, sábado, às 6 da tarde. Isso aí, às 6 horas da tarde, na rádio FM Cultura 107.7. Obrigada, Jaque. Eu te agradeço. Bom, e antes do intervalo, uma dica, porque hoje, às 7 horas da noite, no Sarau Voador, tem lançamento da edição comemorativa aos 50 anos da obra O Carnaval dos Animais, de Moacir Sklier. O Sarau Voador acontece no foyer do Teatro São Pedro. Já amanhã e quinta-feira, na Casa de Cultura Mário Quintana, o grupo teatral Tem Gente no Palco de Veranópolis apresenta o espetáculo Um Certo Cavaleiro Errante e Sua Linda Flor. E agora a gente faz um breve intervalo, voltamos rapidinho com Estação Cultura e mais música da Afroentes. Não sai daí! Estação Cultura de volta, falando de Feira do Livro, porque a gente já está na última semana do evento. A edição 64 fugiu um pouquinho da tradição de mau tempo e vem, por enquanto, ao menos acumulando dias de sol. A expectativa é de vendas em alta, embora o mercado livreiro atravesse um período de crise. Os livros. Eles são, sem dúvida, os protagonistas da feira. Num suporte de papel, um conjunto de palavras escritas que envolve, toca e transforma. Não só as histórias dos personagens, mas de gente de verdade. É um amigo de toda hora, vamos dizer assim, né? Um companheiro quieto, que não incomoda, que até ajuda, né? Eu gosto muito, eu adoro, eu adoro livros. A parte técnica é a questão de conhecimento, passar conhecimento de anos. E eu acho que na parte mais de prazer é entretenimento, é conhecer outros mundos, né? Mesmo estando onde está, é abrir um novo horizonte. Mãe, pai e filhos. Família reunida entre livros na feira. Exemplo que começa em casa para seguir por toda a vida. Gosta de livros? Sim. O que tu mais gosta nas histórias que a tua mamãe lê para você? Eu gosto mais dos contos de fadas. E o Bento e a Olivia adoram livros, né, Bento? O exemplo, né, de manusear os livros e as historinhas, né, que a gente conta junto. Eles inventam as próprias historinhas, já tem bastante imaginação. Acho que faz parte, sim. O gosto e o momento da leitura são individuais. Eu gosto de gastronomia, ficção científica, história. Eu estou interessada no momento sobre política, sobre filosofia. Eu tenho pegado bastante essas áreas, assim, sabe? E eu gosto bastante de ler. Isso vai enriquecendo todo momento o teu dia a dia. Tu vai passando novos conhecimentos para os teus amigos, vai instigando as pessoas a lerem. Vai... É um enriquecimento geral nosso e de quem convive com a gente. Eu sento para ler o livro e fico imaginando. É muito bom. Como é que geralmente tu escolhes um livro, assim? Tu já leu alguma coisa sobre ele? Ou ouvi falar. Um dos dois. Sempre nas livrarias. Ou alguém que já olhou alguma coisa do tipo. Então, o livro para ti vem com indicação. É, vem com indicação sempre. Indicar ou simplesmente apresentar caminhos. Pois fazer a leitura do próprio cliente é uma das principais habilidades de um bom livreiro. Todo esse tipo de cliente aparece. E tem gente que nunca leu livro e tem gente que lê muito livro, assim. Tem esses dois extremos? Tem, tem. Tem gente que já leu seis mil livros. O cliente é o senhorio, ele que sabe o que ele quer e não vai ser induzido para um livreiro. Ah, esse aqui, esse aqui é novidade, é best-seller. Se fala best-seller, ele recusa na hora. É que o Rui trabalha com um público mais específico. Ele tem 53 anos de feira do livro de Porto Alegre. A maior parte com a própria livraria, a Palmarinca, que completou 45 anos. Já o Mário está há 40 anos entre os livros como vendedor. Tem, tem que saber tudo. Tem que saber o prêmio do doutor, os valores. Eu conheço muito tudo pela capa, o livro. Eu sou um vendedor antigo, então é o seguinte, na minha época eu não tinha nada de computador. Eu tinha que aprender tudo com visual, né? Na época da sua linha eu tinha que pedir para te ler, para te ler, para te saber onde estava o material. Então isso aí hoje, tu traz para hoje, já é muita coisa que tu consegue conectar contigo mesmo. O atendimento especializado é uma das apostas para um momento de crise. O mercado editorial brasileiro caiu 21% nos últimos 12 anos. O otimismo de quem conhece o leitor está nas contradições que não acontecem só no Brasil. A gente vê noticiário aqui que está fechando uma livraria grande, outra mega livraria. Em compensação, em Porto Alegre, abriu sete livrarias pequenas, acolchegantes, atendidas pelo próprio proprietário e sempre lotadas. Tem livraria que fecha às 10 da noite e assim. Na Espanha, lá nos Estados Unidos, as megas fecharam, estão se especializando, hiper especializados e ficam aguardando. O livro não vai morrer. Sempre vai ter gente procurando papel. Até aí a Feira do Livro de Porto Alegre que termina neste fim de semana. Bom, e quem está com a gente desde o início do programa sabe que hoje estamos em clima de novembro negro. Por isso, com a gente, a banda Afroentes, que está retornando para o cenário musical aqui do estado. E volta com canções autorais de matriz africana e viés contemporâneo. Um trabalho que vai ser apresentado amanhã, a partir das 8 horas da noite, lá no Salão de Atos da Urus. Uma das integrantes desse grupo é a Nina, quem eu vou pedir uma ajuda agora para apresentar toda essa galera. Então, os Afroentes, sou eu, Nina Fola, Nilson Tumcumó e Vladimir Rodrigues. E a gente, nesse show, Som no Salão, tem dois grandes convidados, Josi Abdemi e Edu Pacheco. Qual é o repertório do show de amanhã? Então, amanhã a gente vai estar trazendo as nossas músicas, o trabalho autoral, algumas já registradas no nosso EP. E outras músicas novas que a gente vem produzindo sem parar. E também alguns convidados. Vladimir, tem aí uma mistura de ritmos, né? De onde vem toda essa inspiração, dessa africanidade, enfim? O que mistura? Olha, a gente pode dizer que vem da nossa própria existência, né? Então, a partir do momento que a gente se nasce, né? Nós negros e negras, a gente já tem essa herança. Para alguns, é passado logo cedo, na infância. Outros vêm acumulando esse conhecimento no decorrer da vida. Vamos despertando mais tarde. Mas o fato de ser negro e sobreviver nessa sociedade, né? Com tanta diversidade que a gente enfrenta, nos dá essa inspiração, digamos, né? A resistência. E essa resistência, essas reivindicações da comunidade negra, elas estão presentes também nos temas das músicas? Sim, sim, com certeza. A gente, claro, como é música, é arte, a gente trabalha de uma forma mais poética. E também, por sermos uma banda, pode-se dizer, eclética, a gente tem bastante variações de ritmos e também de temas. Mas a negritude, ela perpassa tudo e as reivindicações, com certeza, que fazem parte da nossa vida. Banda Nina, que está na estrada aí desde 2015, mas a história começou ainda nos anos 2000? É, antes, né? Dos anos 2000, mas a gente, antes dos anos 2000, é século passado, a gente não vai falar sobre isso. Vamos dar uma atualizada aí. Mas, é, a gente tem um encontro, né? A Josia, minha irmã, o Edu, eu conheço há muito tempo, o Tocombó também, o Vlad, né? E a gente já produz há muito tempo, tem músicas nossas aí que já estão com 18 anos, né? E a vida fez com que a gente se espargisse aí pelo mundo e se reencontrasse em 2015. Na verdade, a gente se reencontra um pouco antes e no dia 14 de novembro de 2015, ou melhor, é, no dia 14 de novembro de 2015, a gente faz o primeiro show nosso, é, público, lá no ponto de cultura do Africanamente, né? Da escola. Ou seja, amanhã vocês estão de aniversário. Estão de aniversário, é. O que a gente queria ressaltar é que amanhã, dia 14, é a data símbolo dos lanceiros negros, né? Do massacre de Porongos, que é esse episódio nefasto da história do Rio Grande do Sul. E a gente pretende fazer uma referência a esse fato. E até porque a gente, dentro da nossa proposta, a gente quer trazer também a questão do negro no sul, né? Essa invisibilidade que a gente enfrenta aqui. E trazendo isso, falando esses marcos da história, falando esses nomes também. A gente tem uma referência muito forte com Oliveira Silveira, né? Que foi um poeta afro-gaúcho, né? Que deixou muita coisa, né? Um legado muito forte também. Jiba Jiba também, a gente vai estar interpretando uma música. A única música que não é nossa, que a gente vai estar interpretando amanhã, vai ser uma música do Jiba Jiba. Muito bem, uma homenagem, então, a nomes importantes da comunidade negra. E vocês também contribuindo para a arte, com certeza, para levar essa cultura adiante. Obrigada pela presença. Lembrando, então, quem quiser prestigiar amanhã no Salão de Atos da URGS, às 8 horas da noite, a entrada é franca, pode levar aí um quilo de alimento não perecível, que depois vai ser doado. Entrada por ordem de chegada. E a gente encerra, vai se despedir hoje com o som do Afroentes, mas amanhã temos um novo encontro marcado. Não esquece, é a partir das 2 horas da tarde. Até lá! Tchau! 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 Tchau!